Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Gigi Praietti é um aplauso incrível, mas passava agora em direita, um aplauso forte, bem vindo. Comunque resta de fato que a televisão é nossa! Cambio na merda! A Gigi Praietti é um aplauso incrível, mas passava agora em direita, um aplauso forte, bem vindo. Comunque resta de fato que me não deixava me musica, mas passava agora em direita, um aplauso forte. A Gigi Praietti é um aplauso especial, mas passava agora em direita, um aplauso forte, bem vindo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.